Vou chamar a Melissa Alcântara, que acabou de fazer a reportagem também, também tá trabalhando assim como eu, mas tem uma opção, né, Mel, pro pessoal que gosta de aproveitar o Carnaval de um jeito bem diferente, que é que muitas igrejas aproveitam essa data pra promover retiros espirituais. É isso mesmo, Mel? Você, inclusive, tá em um nesse momento, né? Boa tarde. É isso mesmo, Jéssica. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, só nesse retiro que a gente tá acompanhando aqui, mais de 60 pessoas estão participando, chegaram na sexta-feira e só vão embora hoje em busca aí de crescimento espiritual e de uma conexão maior com Deus. E a gente convidou o pastor Eduardo, ele que vai explicar direitinho pra gente por que vocês realizam esse tipo de evento. Boa tarde. Boa tarde. Nós gostamos de estar juntos, reunidos em comunhão, primeiro com Deus, adorar a Deus. Pois reunidos em família, né, aprendendo mais da palavra de Deus, aprendendo mais do amor de Deus. E depois que acaba o retiro, levar pras pessoas esse amor. Como nós vamos responder isso pra sociedade? Dizendo que amamos os necessitados, dizemos que oramos pelos que estão passando por dificuldade, as pessoas que perderam seus entes queridos, nós estamos orando aqui também, né? E dar uma resposta de mudança de vida no trânsito de Rio Preto, nas lutas do dia a dia. Como nós vamos responder para as pessoas sendo cristão, falando do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, dizendo que todos nós necessitamos e estamos carentes da graça de Deus. E nesses retiros, quem nunca participou, pensa que vocês ficam 24 horas só rezando. Não, tem muita atividade, tem muita diversão, muita brincadeira. É, geralmente as pessoas chegam, alguém, algum convidado que chegou novo na igreja, chega assim, olha, eu vou lá só pra olhar. Como nós tivemos no caso do Luan aqui, do João, e eles vieram, não, vou só pra olhar. A hora que foram pra piscina, a hora que foram fazer as diversões, foram jogar bola, foram brincar, falam, nossa, mudou, tem mais coisa, faz mais coisa. É a vida, é a vida normal, né? Nós temos a leitura da palavra de Deus, temos a oração, mas temos muita diversão, as crianças estão brincando, né? Foram aprender até a andar em corda, eu caí da cadeira, foi tantas coisas aqui, as pessoas se divertem também, muito. Fora as atividades, cozinhar, lavar. Também, também, tem tudo isso, tem a escala, cada um vai lavar o seu banheiro, cada um vai fazer a cozinha, cada dia é uma equipe diferente que tá na cozinha, é um almoço diferente, é uma alegria só, todo mundo fica contagiado, né? A esposa que cuidou de tudo isso dessa vez foi bem contagiante, foi uma bênção, muito gostoso. A Rose tá aqui pra mostrar realmente que é algo em família, pra família, são dias diferentes aí pra aproveitar esse carnaval, Rose. É verdade, é muito família, né? É muito gostoso estar juntos, né? E o pessoal gosta, né? As pessoas gostam e já tão pedindo mais, vão embora com aquele gostinho de quero mais, né? Querendo voltar. Esse é o saldo, pastor. Qual a avaliação que o senhor faz desses quatro dias? É muito positiva, porque é uma comunhão com Deus, a gente sempre fala, adorar a Deus em primeiro lugar, uma comunhão entre família. E o que nós pretendemos é que essa comunhão aqui vá levar a alteração de vida, porque é o primeiro lugar onde nós queremos demonstrar isso é pra nossa família, que há pessoas que têm outros familiares que não estão conosco. Mas a nossa atitude de amor, de misericórdia, de estar junto, é que vai mudança, vai fazendo a transformação de vida. Então, é muito positivo, é muito bom pra quem está aqui e depois, quando vai pra voltar pra sua casa, pra sua atividade no dia a dia, mostrar essa mudança de vida, né? Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação. E olha, Jéssica, eu vou dizer, às vezes quem vê de fora, pensa que eles não se divertem, que eles não se alegram. E eu senti muito isso aqui, que tá todo mundo bastante envolvido e aproveitando demais esses dias juntos aqui. Voltamos com você. É, Mel, tudo é válido nesse momento, o importante é fazer aquilo que o seu coração pede, aquilo que o seu coração pedir, vai lá e faça, e fique feliz com essa escolha. Obrigada, viu, pelas informações. Obrigada, viu, pelas informações.